Em mudanças no trânsito de Franca, novos semáforos começam a funcionar hoje no início da rua Benedito Meclino, no Jardim Anamara. E é pra lá que a gente vai falar ao vivo com a Viviane Novaes, porque esse já era uma reclamação antiga dos moradores desse bairro. Viviane, boa tarde pra você. Era assim, viu, Luceli? Boa tarde a todos. A reivindicação é porque passam muitos veículos por aqui. São carros e motos que, como a gente pode ver, o horário de almoço, o movimento é bastante intenso. E o perigo era de acidente. Agora, com a instalação dos semáforos, a prefeitura pretende diminuir realmente a quantidade de acidentes, não é mesmo, secretário? É um dos objetivos do nosso Poder Executivo de reduzir os acidentes da cidade de Franca, em função disso, a instalação desse conjunto. Como a gente pode ver, os semáforos ficam no cruzamento das ruas Benedito Melindo com a Hipólito José Costa. Já teve algum resultado, apesar de já ter começado a funcionar hoje? Nós ligamos o conjunto hoje de manhã e o resultado está sendo muito positivo. Porque agora todos os que estão aqui circulando, está tendo a sua vez de fazer a transposição dos lugares. E sinalização de solo também foi feita? Isso nós não podemos ligar nenhum conjunto de semáforos sem a parte de solo pronta. Então, está tudo emplacado, tanto a parte de solo como a aérea. Vai ter também fiscalização dos guardas? Eles vão orientar, pelo menos hoje? Nós vamos estar orientando o pessoal, porque num primeiro momento, coisa que não tinha, passa a ter, o pessoal fica meio em dúvida. Então, nós vamos estar orientando o pessoal e pedindo, cautela. É uma situação que precisa ter observação no semáforo para poder não ter acidente nesse local. Agora, pretende deixar o trânsito mais tranquilo aqui, já que antes era bastante complicado? Realmente, esse local aqui é de ligação de bairros. O movimento é bastante forte e também tinha muito acidente. Então, com esse equipamento, a ideia é diminuir acidente, como é uma meta nossa, como foi falado, e fazer com que todos fluam, todos os veículos fluam nessa região. E existem outros estudos para instalar mais semáforos na cidade? O departamento não para, a cidade vai crescendo e nós vamos fazendo, sim, estudos. Existem possibilidades, depois de estudo técnico, viabilizar. Ok, obrigada pela sua participação. E se você, morador de Franca, tem alguma sugestão para mudar o trânsito da cidade, pode ligar no telefone 3711-9501. O CL, Danilo. E aí, nesse trecho, tomara que diminua mesmo o número de acidentes, né, Viviane? Boa tarde para você e obrigada pela participação.